Você já conhece o nosso Home 80? Se ainda não conhece, vem comigo que eu vou apresentar para vocês rapidamente algumas características deste produto incrível. O Home 80 é um receiver classe AB composto por 4 canais. São 4 canais de 20 watts RMS a 4 ohms cada. Ele possui recepção de FM para você curtir a sua rádio favorita. Ele tem também entrada para cartão de memória, entrada USB onde você pode conectar o seu pendrive. Tem também conexão Bluetooth para você se manter sempre conectado com a sua playlist favorita. Além disso, conta com esse controle remoto aqui. E se você quiser ainda ampliar o alcance, é só usar o nosso Connect Control que também é compatível com esse produto. Então, você pode sim utilizar um controle de longa distância também com o nosso Home 80. Gostaram desse produto? Quer saber mais sobre ele? Então vai lá no nosso site, lá tem todas as informações. Inclusive, você pode fazer o download do manual e já conferir todos os detalhes deste produto antes mesmo de adquirir. E se precisar de mais alguma dica, entre em contato conosco pelos nossos canais de atendimento. Este é o nosso Home 80. Um forte abraço e até a próxima.